Faz, que desse jeito só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz, a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge e não vê Que o tempo passa